Música Olá meus queridos irmãos e irmãs, é com muita alegria que cumprimento a todos através da abertura da Palavra de Deus Temos mais uma aula do Descatologia 5, hoje aula de número 25 Eu gostaria de convidar o irmão Gesiel que vem aqui a frente para fazer a oração inicial Vamos orar Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome Que o Senhor é digno de toda a honra e de toda a nossa adoração Amém Nós aqui agora, o Senhor perdoe nossos pecados Que Deus se faça presente nessa reunião Amém Aqui em nossas vidas Para que possamos sentir realmente que ouvimos a sua voz E na vida de cada pessoa que estiver assistindo essa matéria Onde quer que eles estejam Para que eles entendam que o Senhor é um Deus que interage conosco Amém Nos conhece E quer realmente o nosso bem Amém Seja por um momento que ele se segue Seja por um irmão Rafael Como ser o mensageiro A mensagem Os ouvintes Amém É o que suplicamos em nome de Jesus Amém 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 Especialmente as profecias de tempo Que geralmente nós conhecemos Ezequiel capítulo 4 verso 6 Que diz Que um ano te darei para cada dia Ao interpretar profecias de tempo E isso na realidade é verdadeiro Que aí o que está escrito em Ezequiel Como nós vimos Mas se tratando de profecia simbólica E nós ao estudarmos todas as profecias de tempo Da Bíblia Citando por cima Várias delas Inclusive eu comentei que eram 10 Porque eu estava incluindo juntas Algumas de Daniel já sintetizado Mas se tirar uma por uma Citando uma por uma São 14 ao todo As profecias de tempo Que se aplica em Ezequiel 4 verso 6 É somente estritamente Quando o profeta Que profetizou aquela profecia Estiver morto Quando acontecer a profecia Que ele falou Quando iniciar O acontecimento daquela profecia Se o profeta que falou Estiver morto E a profecia For uma profecia de tempo Aplica-se então Essa simbologia De Ezequiel capítulo 4 verso 6 Do contrário Não se aplica Nós citamos a relação Dessas profecias E eu vou apenas Citá-la novamente agora Só para relembrar Abraão estava vivo Quando começou o cativeiro Egípcio Apesar dele não ter ido Para o cativeiro egípcio Mas ele foi o profeta Que escreveu Sobre o cativeiro egípcio De onde a descendência dele Estaria Nós citamos isso na aula passada Em seguida Moisés Com o Êxodo Quando foi dado o castigo De eles terem Um ano para cada dia Da expiação que eles fizeram Na terra prometida E eles ficaram então Com 40 anos de castigo Moisés estava vivo Quando recebeu Morreu algum tempo depois Foi literal Abraão foi literal Os 400 anos do cativeiro Moisés foi literal Os 40 anos do Êxodo Ainda que Abraão Morresse Poucos anos depois Não querer ter ido Não querer ter ido Todo mundo para lá Ficou muita gente para trás Só depois de mais 80 anos Que foi todo mundo Mas o cativeiro Da parte de Deus Foi cumprido Com 70 anos de cativeiro Foi dado o decreto Para que eles pudessem voltar Teve mais dois decretos Porque o povo ficou lá Emperrado Não quis ir embora E tal Mas aconteceu Foi literal também Aí entramos Na profecia Citei a profecia De tempo De Daniel Que nós vamos estar estudando Hoje 2.300 dias São 2.300 anos Que ela quando começou Que foi a partir do ano 457 Daniel tinha morrido Já em 533 Então já tinha Já muitos anos Que Daniel tinha morrido Quando aconteceu A profecia que ele falou E consequentemente Outras profecias de Daniel Que os 1260 anos De supremacia papal O peça Está lá na frente João também No apocalipse Falou E nem João estaria vivo Então ambos Falaram a mesma profecia E ambos Não estariam vivos Quando acontecesse Então uma Abraão Duas Moisés Três Jeremias Com 70 anos Quatro Daniel Com os 2.300 anos Cinco Daniel Com os 1260 anos Seis Daniel Com os 1290 anos Sete Daniel Com os 1335 anos Tanto os 1290 Como 1335 Está em Daniel Capítulo 12 Verso 11 Verso 12 Todas essas Profecias de Daniel Ele não estaria vivo Quando acontecesse Nós estaremos Abordando Dentro dessa A cadeia profética Que nós vamos Trabalhar hoje Várias dessas Profecias Aqui Novamente Você queria Perguntar Alguma coisa Eu esqueci Tanto De Data De Daniel Eu sabia De Daniel Dos 1.300 Dentro das 2.300 2.200 1.300 A primeira partida delas é o ano 34, já no final da setenta semana que nós vamos estudar hoje. Seguindo em diante... 335 anos é que eu estou... Pois é, a gente está lá ali, Daniel. 12 e 12. Começa no ano 34. E vai para frente. Pois é. Foi o meu 335. Vai cair lá dentro da imagem da idade média, dentro da aquisição? Quer dizer, aí é que eu quero saber, vai até a aquisição por quê? Aí eu tenho que dar o estudo dela, amor, para você. Eu estou perguntando por que eu... É, mas ninguém me trabalha. Então, tem muito assunto que a gente trabalha aqui. E eu estou assento. Você é um desses cantores? Não, não. Eu já estudo isso várias vezes. É porque não ficou... Você cansa lá, chega aqui e fica cansada. Não é mal, faz parte. Mas eu já estou no quinto escantor. Ou mais. Sexto, sei lá. Todos eles você estudou ela. Não me esqueci. Então tá. Vou provar para você que eu tenho um livro que foi editado em 1995, eu já falava delas lá no livro. Eu tenho que ler, senhor. Mãe, tá lá. Onde começa eu termino. Vai lá no ano 34, você vai ver ela lá. A oitava então é Cristo e Jonas, que já é literal também, porque Cristo estava vivo. A nona, Apocalipse 2, 10. Os 10 dias, que na realidade seriam 10 anos de Diocleteano. Do ano 303 ao ano 313 da Era Cristã. João também não estaria vivo. Então são 10 anos. Aí depois nós temos o milênio apocalíptico. Que João vai ressuscitar no primeiro dia do milênio. Ele se torna literal por causa da ressurreição de João. Depois nós temos as sete pragas, que é o primeiro dia do milênio. Também é literal. Literal. Apocalipse 18, verso 8. Em um só dia que iriam pragas, plantidor. E tudo isso aqui nós vamos estar estudando em detalhes. Estou só citando por alto que todas as profecias de tempo encaixam com essa tese. Gesiel. As pragas elas realmente em um único dia serão... É. 24 horas. Literal. Apocalipse 18, 8. Apocalipse 18, 8. Fecha com clareza. Todas as sete pragas. Todas as sete pragas em um só dia. 24 horas. E a próxima profecia, em uma só hora, a Babilônia toda vai ser destruída. Verso 10 de Apocalipse 18. Aquela destruição que Pedro comenta lá na sua carta. É. Os elementos da Arnês estarão segundo a Pedro 3, 8 a 13. Então, é um negócio tremendo. Aí temos Apocalipse 17, 12 também. Que trata de uma reunião dos povos bárbaros. Onde eles teriam intento com a Besson. É uma reunião focada de 15 dias. Que é uma hora profética aí, nesse caso. João não estaria vivo lá. E, na história, consta o registro dessa reunião dos povos bárbaros com Justiriano. E, no final dessa reunião, foi quando os eros dos vandos e ostrogodos caíram. Então, está estudando em detalhes mais tarde também. E, para finalizar, Apocalipse 18, 1. A sétima trombeta. Silêncio no céu durante meia hora profética. É meia hora literal. Porque tudo que está acontecendo dentro do milênio não tem escapatório. Tudo é literal. E nós interpretamos como a nossa viagem de ida ao céu. Josiel? Eu queria só entender, fila minha vez. Você começou a falar que a profecia, ela é simbólica enquanto o profeta está vivo. Depois que ele morre, ela torna literal? Contrário. Contrário. Preste atenção. Ela é simbólica quando o profeta está morto quando acontece a profecia. Você tem Abraão. Quando aconteceu o cativeiro egípcio, ele estava vivo ou estava morto? Vivo. Vivo. Foi literal. Moisés, quando recebeu o castigo dos 40 anos, estava vivo ou estava morto? Vivo. Vivo. Foi tudo literal. Jeremias estava vivo ou estava morto? No cativeiro babilônico, quando começou? Vivo. Foi literal. 70 anos de cativeiro. Jesus estava vivo ou morto? Quando ele foi morto? Estava vivo. Ficou morrer. E ressuscitou e participou da profecia dele. Entendeu? Os 1260 anos de perseguição, que seriam 1260 dias, que Daniel 7,25 falou. Que João também lá em Apocalipse 12, verso 6 e verso 14 falou e mais outros textos bíblicos. Nem João e nem Daniel estariam vivos. Então, 1260 dias seria 1260 anos. Então, ele se imbora. Só aí aplica Ezequiel 4,6. Mas na de Abraão não aplica, na de Moisés não aplica. Na de Jonas com Jesus não aplica. Na de Jeremias não aplica, porque eles estavam vivos. Agora, onde o profeta estava morto? Quando começar a profecia, aplica Ezequiel 4,6. No milênio já não aplica. Porque João vai estar vivo. Ele ressuscita no primeiro dia do milênio. Entendeu? Então, essa é a tese da profecia do profeta morto e do profeta vivo. Se aplica o literal ou o simbólico, de acordo com a situação de vida do indivíduo. Se ele está vivo, aplica o literal. Se ele está morto, quando iniciou a profecia, aplica a profecia simbólica, que é Ezequiel 4,6. Entende? E outra coisa, dentro da hermenêutica, se a profecia começa literal, ela termina? Literal. Literal. Se ela começa simbólica, ela termina simbólica. Entendeu? Por exemplo, uma evidência que eu quero destacar aqui, um exemplo. Dos 2.300 anos. Tem várias profecias de vários profetas que aconteceu ali dentro. Então, ali dentro daquela profecia, por exemplo, aconteceu o que? O Messias morreu. Mas quem falou da morte do Messias em três dias foi Daniel? Não foi. Foi o próprio Cristo, que apontou para Jonas. E Cristo estava vivo. Mas aconteceu lá dentro. Entendeu? De uma profecia que é simbólica. Lá dentro aconteceu uma profecia literal lá dentro. Não tem nada a ver. Não foi o mesmo profeta que falou. Se fosse Daniel que tivesse falado de Jesus ficar três dias no vento da terra, aí o bicho pegava. Mas no caso, não mistura. O mesmo profeta, não tem como do mesmo profeta se misturar uma profecia simbólica com o literal. Não mistura. Agora, uma cadeia profética dentro dela aconteceu vários tipos de profecia com vários profetas distintos. Entende? Certo. Agora, a veia do assunto todo, dos 2.300 anos, Daniel. Entendeu? E aplica simbolicamente? Ezequiel 4.6. No caso que o profeta estiver morto. Se o profeta estiver vivo, é literal mesmo. Você falou um dia é um dia, meia hora é meia hora, uma hora é uma hora, dez anos é dez anos, mil anos é mil anos. Não foi o caso do Mireme. Certo? Certo. Também abordei alguns tópicos de Hebreus 7, Hebreus 8 e Hebreus 9, mostrando evidências do santuário celeste, da existência dele, de fato. E da operação de Cristo lá dentro desse santuário. E fiz um comentário que os rituais que aconteciam aqui dentro do santuário terrestre nos deixavam um norte para entender as ações divinas do santuário celestial. Então, ou seja, como o sacerdote entrava primeiro no lugar santo para fazer um trabalho específico, Quando Jesus saiu da terra, ele também entrou no lugar do santuário celestial para trabalhar exatamente como intercessor nosso, como nosso advogado. Mas o dia que aquele sacerdote aqui na terra passava para o lugar santíssimo, ele já atuaria como juiz. Então, o dia que Jesus entrasse no lugar santíssimo lá do santuário celeste, que seria de uma vez por todas, é justamente a profecia que nós começamos a lapidar na aula passada, que é os 2.300 anos, que é a purificação do santuário celestial. Então, o nosso também vai ser da mesma forma. Purificação do santuário celestial. Então, é o que o Cristo vai estar fazendo por nós. Nós vamos estar abordando com mais detalhes hoje. A aula de hoje, então, Santuário Celeste, parte 2. Daniel, capítulo 8, verso 14, está dizendo, E até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Na exceção do que ele está falando aí. E essa purificação nós sabemos que para Israel era um dia de juízo. Nós podemos observar isso em Neemias, capítulo 12, verso 30. Ela está dizendo bem claro que era o dia, então, de purificar o povo, purificar o santuário. E quem tivesse um pecado não perdoado ali, correria o risco, como exemplo que nós vimos, de Natábia Biú, que não estavam devidamente purificados e foi diante do Senhor com fogo estranho. O que aconteceu com eles? Foram fulminados. Então, o contexto que Neemias, capítulo 12, verso 30, está falando, é exatamente esse. Confere aí para você ver. Está relacionado intimamente com Daniel 8, 14. Estou mostrando esse texto apenas para conectar o norte das ações divinas, baseado no norte que tinha das ações do santuário terrestre aqui. Porque aqui foi feito como sombra do de lá, e lá tudo que acontece é real. Aqui todo ano entrava, uma vez por ano, no santuário, no lugar santíssimo, para fazer essa purificação. O dia que Cristo entrasse lá no do céu, é uma vez só, para poder passar a régua e purificar. E aí nós vamos saber que está purificando é a gente, que é o que ele fazia com o terrestre aqui. Só que ele vai fazer de uma vez. Lê o texto aqui para a gente ouvir. Neemias 12, 30. Tá beleza. E purificaram-se o sacerdote e os levitas, e logo purificaram-se o povo e as portas e o muro. Aí está falando da reconstrução de Jerusalém. Quando eles estavam lá no santuário, fazendo a purificação do santuário, da cidade, do povo e dos muros, que tinha acabado de fechar, de selar a construção da cidade. Então é exatamente o que ele está falando aí. Foi no dia 10 do século mês. Então, dia da purificação do santuário. Só que no do céu, quando Cristo entrasse lá, seria de uma vez por todas. E a profecia que nós vamos estudar é para mostrar exatamente isso. Quando que ele ia entrar? É o que Daniel vai mostrar na profecia. Só que Daniel, no capítulo 8, ele teve essa visão. E ele adoeceu. Aí lá no capítulo 9, ele adoeceu porque ficou fraco. Tanto de Jerusalém para tentar entender, ele não entendia. Aí eu observo no capítulo 9, no versículo 20 ao 23. Que detalhe mais interessante. Ele estava orando quando o anjo veio e aí fala com detalhe. O anjo que eu vi na minha visão anterior. Ou seja, a Bíblia na realidade não foi escrita em capítulos e versículos. É como se fosse uma carta só do profeta. Deixando um legado, um documentário para o povo. Das revelações que ele teve do Espírito Santo. Então, quando ele fala na visão anterior, é a visão que ele estava tanto pedindo para entender e não conseguia entender. Daniel 8, 14. Ele entendeu o parça mesmo que ele teve, porque ele não entendeu. E teve muita coisa que ele escreveu, que ele não entendeu. E a maior parte do que ele viu, ele não entendeu. E lá no final, no capítulo 12, não é dito para ele, Daniel. Ó, isso não é para você não, meu amigo. Isso aí vai para longe ainda. Você vai descansar com seus pais, saia no livro. E você vai descansar com seus pais. E só lá no tempo do fim, que esse negócio vai ser mais entendido, compreendido, devidamente explicado e pronto. Ah, então tá. Pronto. Foi assim. Então, nós hoje temos plena condição de entender, porque nós já passamos por todas essas fases que o profeta, que viu e não pôde entender na época, não tinha condição de entender, mas nós temos condição de entender hoje. Porque a Bíblia que está na nossa mão, a maior parte das coisas anunciadas nessas revelações já aconteceram. Então, para nós é o carimbo. Está tudo carimbado já, não tem como contestar. Esse detalhe. Quando ele fala que o anjo que eu vi na minha visão anterior, ou o varão que eu vi na minha visão anterior, veio e falou comigo. Dizendo, Daniel, tu é muito amado. Então, está ligando ele no contexto da profecia dos 2.300 anos. Tá? Logo no verso 24, aí do capítulo 9, o anjo abre claramente para ele a explicação. Ele vira para ele e fala, Daniel, presta atenção, sabe e entende. 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo, Jerusalém. O que tinha que fazer nesses 70 anos? Você tem que eliminar os pecados, eliminar a transgressão, ungir o santo do santo, avisando que o Messias vai chegar. Vocês vão ter que ungir ele, batizar ele. Presta atenção. Bem claro. O anjo tem um detalhe do que eles tinham que fazer dentro dessas 70 semanas. Aí quando ele entra no verso 25, esse anjo, aí ele leva um leque de explicação detalhada, analítica. Ele não sintetiza. O verso 24 está sintetizado. Ele falou 70 semanas. Pronto, sintetizou. Quando ele falou 70 semanas, ele está falando de quê? A primeira parte dos 2300. A visão que o profeta não estava entendendo, não é Daniel 8,14? Ele está falando de 2300 tardes e manhãs? Ele está falando de 2300 tardes e manhãs? Pois é. Então, vamos entender aqui. A profecia que eu queria entender, vai daqui até aqui. 2300 anos. Nós sabemos que Daniel morreu antes do início dessa profecia. Nós vamos estar olhando esse detalhe agora mesmo. Aí o anjo falou para ele, Daniel, de cara, ele fez uma síntese. A primeira parte dessa profecia, vamos chamar ela de 70 semanas. dentro desse período aqui, vocês tem que receber o Messias, tem que expiar a transgressão, tem que se preparar. E ungiu o Messias. Ele fez uma síntese. Quando ele entra no verso 25, ele dá o ponto de partida da profecia. No verso 25 do capítulo 9 de Daniel, ele fala, desde a ordem para retificar Jerusalém até o Messias, conta-se. Aí vem, um, dois, três. Ele colocou sete semanas, mais sessenta e duas semanas, e mais uma semana. Se eu somar aqui, sessenta e dois com sete? Sessenta e nove. Sessenta e nove. Com mais um? Setenta. Então, aqui está claro, setenta semanas. Ele falou, setenta semanas. Só que ele pegou essa parte, de cara aqui, o período todo é dois mil e trezentos. Não é? Uhum. Setenta semanas, se eu pegar setenta e multiplicar por sete dias cada um, vou chegar a quatrocentos e noventa. Então, setenta semanas é o mesmo que quatrocentos e noventa anos. Um minuto. Sim. É. O que é que eu falo? Sete semanas. Sessenta e duas. Não, não entendi. Entendeu? Entendi, entendi. Então, ele pegou setenta semanas, é o mesmo que quatrocentos e noventa anos. Então, se eu pegar aqui e dividir aqui, ele fala lá no verso 25, sete semanas você vai gastar para reconstruir Jerusalém. Quarenta e nove anos. E foi o que ele assou realmente. Cumpriu a profecia. Aí, depois a outra parte, é o tempo de meditação e reflexão até o Messias. Mas, sessenta e duas semanas. Sessenta e duas semanas dá quatrocentos e trinta e quatro. Se eu pegar e multiplicar sessenta e dois por seto, dá quatrocentos e trinta e quatro. Então, se eu pegar e somar aqui, quarenta e nove com quatrocentos e trinta e quatro, com mais uma semana, que são sete anos, vai chegar na mesma conclusão. Nove, quatro, treze por sete? Vinte. Sobe dois. Sobe dois. Seis. Seis. Nove. Dezenove. E quatro. Quatrocentos e noventa. Bate a mesma coisa. Não tem como errar. Então, daqui até aqui dá quatrocentos e noventa anos. Ele ainda fala um detalhe interessante. Entre o verso vinte e seis e vinte e sete, ele fala que na metade da última semana, que é a última semana, ó. Essa semana aqui dá justamente no ano vinte e sete. Quando Jesus iniciou, quando ele foi batizado com trinta anos de idade. Mais uma semana chega no ano trinta e quatro. A metade da semana dá o ano trinta e um. E ele fala lá no verso vinte e cinco e vinte e seis, que na metade da última semana, o Messias será tirado. Justamente o ministério dele, três anos e meio. Ele morreu aqui no ano trinta e um. Com trinta e três anos de idade. Então, é muito interessante. Não está entrando em detalhe agora sobre isso e tudo. Mas o que o profeta está mostrando aí é isso. Ele não entendeu Daniel 8,14 que fala disso aqui tudo. Dois mil e trezentos anos. Os dois mil e trezentos anos, menos quatrocentos e noventa, vai sobrar mil oitocentos e dez. Essa aqui, como ele já falou lá no verso vinte e quatro, é pro povo judeu. 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 E essa aqui é pro povo do príncipe. Ou seja, pros cristãos. Porque os judeus aqui, ia rejeitar definitivamente a Cristo. E o evangelho seria estendido oficialmente ao mundo gentil. Então, aqui os mil e trezentos e dez pro povo cristão. E os quatrocentos e novecentos pro povo judeu. Continua sendo o povo de Deus. Mesmo três anos e meio depois de ter matado a Cristo. É. No ano trinta e um, ele morreu. É. Ressuscitou no terceiro dia. Aham. Chegou mais quarenta dias na terra. Mais quarenta dias. Aham. Aí foi assunto ao céu, né? Aham. E foi embora. E no ano trinta e quatro, quando esteve foi apedrejado, oficialmente eles declararam guerra contra o cristianismo. Entendeu? E aí daqui pra frente, uma série de profecia aconteceu, que nós vamos ver. Aqui começou em parte de 57, que nós vamos ver agora. E se eu aplicar os dois mil e trezentos anos, incluindo o ano zero, que foi antes de Cristo. Eu vou chegar aqui de vinte e dois de outubro de quatrocentos e quarenta e sete. Eu vou chegar em vinte e dois de outubro de mil oitocentos e quarenta e quatro. Entendeu? Cabou. O Marco acabou realmente. Aí nós vamos entender o que que é isso. De mil oitocentos e quarenta e quatro. É a purificação. Aqui é iniciar a purificação do santuário. É o que Hebreus tá falando e é o que Daniel tá falando. No dia vinte e dois de outubro de mil oitocentos e quarenta e quatro. Jesus ia passar do lugar santo pro santismo. Esse assunto aqui na terra não era um dia de juízo pra Israel? Então pra nós também é. Então tá provando bíblicamente Hebreus nove e vinte e sete. Cabo ou morrer uma vez e depois disso virou? O juízo. Então tá dizendo que quando a pessoa morre o nome dele é passado no livro. Aí o ele morre salvo e ele morre perdido. E isso começou oficialmente no ano de mil oitocentos e quarenta e quatro. Vinte e dois de outubro. Foi quando os livros foram abertos nesse sentido. Enquanto Cristo terminar esse juízo. Que é o juízo de Deus. A primeira fase dele é chamado de investigativo. Que ele tá investigando os seres que caíram o dia. Mesmo que já morreu, já tá lá. Então ele abre a investigação. Então quem tá vivo não tá sendo julgado ainda, é certo? Se pegar contra o Espírito Santo. Mas se não pegar contra o Espírito Santo, ele não tá sendo julgado. Ele vai ser julgado os vivos. Quando ele tiver pra fechar a porta da graça, ele levanta e diz. Está feito. O dia que ele falar tá feito, ele julga todos os vivos de uma só vez. Aí cai sete pragas e ele vem buscar os seus. Que foram absolvidos. Os mortos ressuscitarão, vai de encontro com o Eluságe. E os vivos não vão provar nem a morte. Vão ser transladados vivos ao encontro com o Senhor Eluságe. Essa é a parte investigativa do juízo. A segunda parte é o milênio. Que nós vamos passar no céu. É a parte então conhecida como final. Lá que nós vamos saber porque a Mariazinha não foi. Porque a Cisazinha não foi. Etc. E tal. Vamos passar mil anos. Pra ter essa interatividade com Deus. Que Apocalipse capítulo 20 verso 4. Fala que julgaremos e reinaremos com Cristo durante mil anos. Então nós vamos fazer parte desse juiz. Desse julgamento. É como se fôssemos jurados. Do juiz eterno. Nós somos convidados a fazer parte desse julgamento. Então, uma coisa muito interessante isso aí. Os justos de todos os tempos. Farão parte do corpo de jurado. Que vai estar finalizando o juízo com Deus. Aí vem a parte executiva. Quando ele ressuscita os ímpios. A cidade vai descer. Nós vamos estar estudando em detalhes sobre isso. E vai passar a régua. Satanás. Os ímpios. Vai deixar de existir pra sempre. E aí que vai ter então novo céu e nova terra. A partir desse processo de execução de juízo. Até então. Até aconteceu o juiz executivo. Não tem novo céu. E nem nova terra. Entende? Arius queria falar uma coisa. É referente a uma história que a gente ouve falar. Que quando Irã Edson estava atravessando o milharal. E ele viu Jesus passando de sangue. Isso é verdade. É. Foi uma experiência que ele teve. Isso não é conversa de carochim. Não, não. Não teve realmente. Ele tinha que descobrir. Como diz Guilherme. Nós vamos estar estudando isso aqui. Com mais detalhes. Mas já está. Bem na frente lá da profecia. Já no finalzinho dela. Nós vamos estar. Vamos estar entrando nesse detalhe aí. Tá? Vamos então agora partir para os detalhes. Que nós olhamos a síntese da profecia. Por cima. Agora nós vamos ver os detalhes. É a maior cadeia profética da Bíblia. Dos dois mil e trezentos anos. Que são dois mil e trezentos anos de profecia. Aí nós vamos estar. Encaixando. Dentro desse contexto. Todas as profecias da Bíblia. Que encaixam dentro desse contexto. Que é muito importante nós conhecermos. Uma tarde ou uma manhã. É um dia, né? Tem uma gente que não vai entender isso aí. Desses pequenos detalhes. É, não. Nós fomos comentando. Na aula passada falando isso. Com muita clareza, né? Foi tarde, amanhã. Primeiro dia, né? Um detalhe. Foi tarde, amanhã. Segundo dia. Para mostrar que uma tarde ou amanhã. É um dia. De vinte e quatro horas. Agora, a questão da literalidade da profecia. Não se aplica nesse caso aqui. Mas se aplica a Ezequiel 4.6. Por quê? Daniel. Já quando começou. Foi o ano 457. Ele já estava morto. Entende? Um outro detalhe importante demais. Que combina com essa purificação dos santuários. É João. Capítulo 1, verso 29. E o verso 36. Duas visões. Um num dia. Outro no outro. Que o João Batista teve. Ele viu Jesus e diz. Eis o Cordeiro de Deus que tira. O pecado. Então, está falando que ele purifica. Está confirmando. Está confirmando que ele é o purificador do santuário e do povo. Você tira do mundo. E Daniel está falando que o santuário seria purificado. Está falando que é para tirar o pecado do santuário. Ah, mas ele é no céu. Tem santuário celeste. O santuário foi feito para trabalhar o registro dos pecados. Para cuidar da história do pecado. Para executar o plano da redenção. Que o Calvário foi a extensão desse trabalho. Então, é esse santuário. Por isso que no novo céu era a nova terra. João fala. Eu não vi nela. Santuário. Eu não vi nela. Santuário. Eu não vi nela. E ele vai para o Moseu depois que executar o projeto da redenção. A questão do sacrifício. É. Cristo tem o sacrifício. É. Ele pagou o preço. O próprio Deus amou o mundo. De tal maneira que deu o único da espécie. Na terra, sacrificavam todos. Eu não me engano. Sacrificavam todos. Não. O touro era para o sacerdote. O sub-sacerdote poder entrar no santuário. Então. Agora, o bode. Tinha dois bodes. É Azazel. Exatamente. O emissário e o expiatório. Então, o Azazel é o emissário. Representando o satanás. É o que levava para o deserto e deixava morrer de um homem frio. Exatamente. Um homem frio. É. Exatamente. Corria lá. E o expiatório. Corria pelo povo. Que foi o caso de Cristo. Morreu a morte expiatória do nosso. Certo? Outro detalhe interessante. Lá no verso 36. No capítulo 1 de João. No dia seguinte. Viu de novo. João. A Jesus. E disse. Eis o cordeiro de Deus. Que tiro. Tá errado. Então. Olha que negócio mais interessante. João Batista. Falou isso dois dias seguidos. E nós temos uma prova bíblica autêntica. Que ele não estava consciente de si. Do seu estado normal. Quando ele falou isso. Ele estava completamente em êxtase. O Espírito Santo tinha tomado ele de forma completa. E quando ele estava preso lá na prisão de Herodes. Ele mandou dois discípulos. Encontrar com Jesus. E perguntar para Jesus o que? Se ele era realmente aquele que haveria de vir. Que o profeta Isaías falava. Ele falava. Então vai lá e conta para o João Batista. O que você está vendo aqui. Aí ele citou tudo o que Isaías falou. Que o Messias ia fazer. Os coxos saltavam. Os cegos não estavam vendo. Os mortos ressuscitaram. Etc. Vai lá e cita. Aí sim que ele caiu a ficha. Então quando ele falou aquilo. Ele não estava consciente. Do que ele estava falando. Ele estava tomado pelo Espírito Santo. E ele foi confirmar a visão dele. Porque os outros que contaram para ele. O que ele tinha falado. Que ele mesmo não lembrava do que ele falou. Se ele tivesse lembrado. Ele não tinha mandado a gente ir lá falar. Que ele não sofria de Alzheimer. Não tem relato nenhum. Que ele tinha algum tipo de demência. E ele era bem jovem por sinal. E a diferença dele com Cristo. Era de seis meses de idade. Seis. Lembra que Maria foi visitar Isabel. E ele estava com seis meses no útero. E ele tinha alguns dias de gestação já. Só no vento de Maria. E quando chegou lá ele pulou no vento de Isabel. A diferença de idade dele era de seis meses só. De um para o outro. Então ele era bem jovem. Jesus morreu com 33. João morreu com 32 ou 31. Sei lá. Entende? O cara com trinta e poucos anos é um menino. A memória dele estava vivinha. E no entanto. Tudo que ele viu. Ele ficou em dúvida. Se ele era realmente um grande profeta. Ou se era o filho de Deus mesmo. O Messias. Que a profecia falava. Só que foi confirmado isso. Com o retorno desses dois discípulos dele. Que foi nessa missão que ele comissionou. De dentro da cadeia. Lá no palácio de Heróis. Muito curioso isso aí. E antes de nós mergulharmos propriamente dito. Na profecia. Nós precisamos lembrar de um outro detalhe. Essa profecia dos 2300 anos. Ela estava sendo pronunciada. Revelada. Para um povo que não tinha mais rei. Irmãos. Prestem atenção. Que coisa mais curiosa. Esse detalhe. Eles ficaram. De Abraão. Até Moisés. 500 anos. Aí vem um período. De 40 anos. Que nós conhecemos. Então. Do Êxodo. E logo em seguida. Entra no período chamado de Juízes. Também não tinha rei. Foi 380 anos. Período de Juízes. Aí sim. Começa a monarquia de Israel. Uma sequência de três reis. Saúl. Davi. E Salomão. Só esses três governou Israel como um todo. Quando chega na morte de Salomão. Por causa das apostasias de Salomão mesmo. O reino é dividido. Os dois filhos de Salomão. Jeroboão e Roboão. Dividiu o reino. Jeroboão ficou com as dez tribos. Colocou a sede administrativa em Samaria. Roboão. Ficou com o sul. Vejamim e Judá. Com duas tribos. Reino dividido. Aí passou a ter monarquia em dois reinos. Samaria. E Judá. Israel e Judá. E iniciou desde essa época. Já um conflito e uma inimizade. Na monarquia de Israel. A monarquia de Israel durou exatamente 419 anos. O último rei. Que morreu. Foi o rei Joaquim. Rei de Judá. Quando o rei Joaquim de Judá. Morreu. No exílio. Lá em Babilônia. Ele era um rei. Na realidade. É. Convidado. A morrer no exílio. Ele não reinava mais nada. Ele era um rei de consideração. Era um nome. De consideração. Quem tinha sido colocado no lugar dele. Foi Zedequias. Lá em Jerusalém. Porque o pai dele. Já é Joaquim. Foi morto. Então quem deveria assumir o reinado ali. Lógico. Seria Joaquim. Mas Joaquim foi levado para Babilônia. Junto do Daniel. E os parentes dele. Mas. O Zedequias que era vassado. Ficou lá até rebelar e morrer também. Lá em Jerusalém. Então ali acabou. E o rei de Samaria. Quando o Babilônia foi atacado. E o rei de Samaria. Já tinha desaparecido. Existia Samaria. Mas o povo. O samaritano. Já era pingado. Sem nação também. Não tinha reinado mais. Sargão II. Já tinha. Por volta de 722 aos ciclistas. Faz 200 anos. Faz 200 anos antes. Já tinha derrubado. E esparramado. Os israelitas. Sobre a face da terra. É. É. Alguém queria perguntar? Sim. Quando. O profeta Jeremias realmente. Ele falava. Ele estava demonstrando. Quem realmente. Os judeus. O reinado de Bejamim e Judá. Os habitantes de Jerusalém. Bejamim. O rei de Judá todinho. Certo. Então tinha um rei lá. Que realmente. O rei. O rei Jeóquim. Jeóquim. Jeremias profetizou. Ele pegou. Os três reinados seguidos. Certo. Ele estava vivo. No último deles. No penúltimo. Praticamente. Porque o último. Ele morreu no exílio. Que era o filho dele. De Jeóquim. Joaquim. Quem foi. O rei. Zedequias. O vassalo. Porque mais tarde. Ele rebelou. E ele foi levado. Ele foi levado. Preso. Morreu no exílio. Certo. Mas com os olhos vazados. Igual o Sansão. Entendeu? Ele foi vassalo. Ele era. Na realidade. Irmão de Joaquim. E eu não tinha. Lugar na. De sucessão. Quem era. Quem seria o sucessor real. Seria Joaquim. Que sucederia. Jeóquim. Certo. Que foi morto. Dentro do palácio. Na primeira invasão de Babilônia. Certo. Mas ele era vassalo. Ele não era contado com o rei. Era vassalo. Mas o último então. Que reinou mesmo. Foi Jeóquim. E morreu lá dentro. Quando Babilônia invadiu pela primeira vez. Nós estamos falando de 419 anos de monarquia. A partir desses 419 anos de monarquia. Não teria mais reis. Em Israel. Lá por volta de 167. 169. 167 a.C. Teria uma revolta chamada. Revolta dos Macabeus. Que eles reconquistariam uma parte ali. De Jerusalém. E tal. E instalaria ali um sistema de governo. Mas não seria reinado também. Até que um tal de. Que o Império Romano. Articula. Um tratado junto com Herodes. O Grande. Que vai lá e reconquista Jerusalém. Para entregar a administração. Para ficar como rei ali dentro. E em parceria com o Império Romano. Iniciaria uma dinastia chamada Herodiana. Puro. Rei. Vassal. Inclusive esse Herodes. O Grande. Iria reformar. Esse templo. Que seria reconstruído por. Zorobabel. Que foi destruído por Nabucodonosor. Herodes. O Grande. Que viveu. Por volta de. 60 anos. A.C. O ano 60. A.C. Mais ou menos. Ele reformou esse templo. E por volta do ano 37. Aproximadamente. Ele morreu. E o tetrarca veio. Filho dele. Assumiu. Que é o contemporâneo. De Cristo. Mais velho que Cristo. Claro. E. Esse tetrarca. É o que mandaria matar. Os meninos. E o filho desse tetrarca. Seria o contemporâneo. Mais ou menos. Na mesma idade. Cristo. Um pouco mais. Então irmãos. É. Esse assunto. Que eu estou dizendo. Nós estamos falando. De uma profecia. Que foi dita. Para um povo. Que não tinha mais rei. E que estava dizendo. Que viriam messias. Na descendência de Davi. Ou seja. Daria. A entender. Que estava vindo um rei. E isso. De certa forma. Causou uma grande confusão. Na cabeça. Dos judeus. Dois. Porque estava esperando. De fato. Um rei. Sentado. Um cavalo branco. Para vir. O Império Romano. Que dominava o mundo. Então. Desde o ano. 168. Aos de Cristo. Da batalha de Píbia. Na Macedônia. Eles derrubaram a Grécia. Que dominava o mundo. E ali. Estava ele. O Império Romano. Sufocando de novo. O povo de Deus. Com o rei. Esbassalo. Com uma dinastia. Herodiana. Então. Irmãos. Realmente. Algo muito delicado. Aí. Aquela confusão. Cristo vem. E apresenta. Um reinado. Totalmente diferente. Do reinado. Que estava esperando. Aí. Foi uma rejeição. Absoluta. Então. Vem para que era. Seus. E os seus. Não quiseram. Então. Eu queria levantar. Esses detalhes. Para. Ao entrarmos. Dentro da profecia. Dos dois mil. Trecentos anos. E começar a trabalhar. O analítico dela. O passo a passo. Nós temos que entender isso. E trabalhar com a cabeça. Que os judeus. Tinha naquela época. Quando Jesus nasceu. Aquela cabeça. Que eles estavam. Esperando. O Messias. Não era. Uma pessoa humilde. Nascendo uma manjedoura. Apesar que a profecia. Foi bem claro. Da onde que ela nasceria. Então. Estava tudo escrito. Mas eles não conseguiam. Aceitar. Uma ideia dessa. Porque rei. Na história do planeta. Até ali. Então. Em qualquer parte. Em qualquer época. Do mundo. Nós sabemos. Quem falou de reinado. Está falando em compra. Está falando em riqueza. Está falando em luxo. Jamais. Entraria na cabeça. Eles entenderam o tempo todo. Que aquilo ali era uma linguagem figurada. Jamais. Que um rei. Estaria nascendo. Em uma mesa manjedoura. Entendeu? Então. E muito menos. Para sair lá de Belém. Uma cidadezinha. Pequenininha. Que não era nada. Nos dias. Que ele nasceu. É muito interessante. Muito importante. Lembrar tudo isso. Só. Reforçando. A síntese. Que nós já comentamos. Agora mesmo. Para ficar bem claro. A profecia. Daniel. Falou. Até 2300 tardes de manhã. O santuário será. Verificado. Verificado. Nós tivemos. E eu citei. No capítulo 9. O verso. 24. Que fala. Que a primeira parte. Dessa profecia. São 70 semanas. E resume. Em 490 anos. 70 semanas. Vem 7 dias. Cada um. É 490. Vamos aplicar. Ezequiel. 490 dias. Na realidade. São 490 anos. A profecia. Que é de 2300 anos. Reduzindo. Esse período. De 490 anos. Que é para. Os judeus. Sobra. 1810. Do povo cristão. E dentro. Desses. 70 semanas. Ou. 490 anos. Que é do povo judeu. Nós temos. O ponto. De partida. No verso 25. Que é a pontagem. Tanto a profecia. Dos 2300. Quanto a primeira parte. Que é para os judeus. Quanto. Tanto a parte geral. Que é para cristão e judeu. Junto. Que é os 2300. Como. Para a parte específica. Dos judeus. Que inicia. Na reconstrução. De Jerusalém. Sabe. Entende. Deus. É saída da ordem. Para restaurar. E rentificar Jerusalém. Começa a contagem. Então. Você está falando isso. Ele está falando. De reconstrução. De cidade. De tudo. Então. Vamos lá. O cativeiro. Babilônio. Terminou. No. No governo. De Ciro. Ciro. Três anos. Antes de fechar. Esses 70 anos. Ele derrubou. Babilônio. Porque Belsazar. Acabava fazendo bagunça. Nós citamos. Na aula passada. E aí. Ele cai. Durante três anos. A Bela do Pérsia. Completa. Os três anos. Que estavam faltando. Para completar 70. E aí. Ele dá o decreto. O ano 1537. Foi quando terminou. Os 70 anos. 537. Antes de Cristo. Foi quando terminou. Os 70 anos. O cativeiro. Ciro. Dá o decreto. Para eles voltarem. E reconstruirem tudo. Daniel estava vivo ainda. Mas. Eles voltaram? Não voltaram. Não veio todo mundo. Entende? Quando foi no ano. 533. Quatro anos depois. Do decreto de Ciro. Daniel morreu. De 90 anos de idade. Ele não tinha condição mais. De fazer uma viagem naquela. Quando saiu o decreto de Ciro. Estava muito idoso. Para a época. Eu fui 90 anos. Era muito. O povo não chegava nisso. Normalmente. Daniel chegou. Porque ele tinha. Um estilo de vida. Muito diferente. Dos demais. Do povo. Do modo geral. Então. Foi no ano. 519. 14 anos depois. Que Daniel morreu. E Daniel. Foi contemporâneo de Dari. Só que Dari. Era bem mais jovem. Foi Dari. Que jogou Daniel. Na cova dos leões. Entende? Já idoso. Então. 14 anos. Que Daniel. Já tinha morrido. No ano. 519. Dari. Solta o segundo decreto. Não precisa ser. O decreto dele. Estava confirmando de Ciro. Só. Ele não mandou. Fazer um levantamento. Para ver. Se existiu. Que detalhe. Que tem. Sobre aquele decreto. E tal. Ele confirmou tudo. Não. Está tudo certo. É para fazer tudo. Mas o povo ainda. Não. Não reconstruiu a cidade toda. Eles voltaram lá. Com Zorobabel. Zorobabel voltou. Com governador. Inclusive. Foi colocado. Foi um governador. E. Mas. Não reconstruído. Só o templo. E. Foi a missão de Ciro. Que ele não podia abrir mão. De jeito nenhum. Foi o compromisso. Que ele fez com Deus. E ele conseguiu cumprir. Com essa parte do compromisso. Mas ele não conseguiu fazer. Reconstruir a cidade. E muito menos. Fazer o povo. Tudo voltar para lá. Eles continuaram lá. Quando foi no ano. 457. Esdras. 7. 7. Está bem claro. Sétimo ano. Do rei. Esdras. Saiu a ordem. Para a reconstrução da cidade. Esse foi o ponto. De partida da profecia. Que foi nesse que eles reconstruíram a cidade. Esdras. Por isso que esse terceiro decreto. Tem uma marca fundamental. No cumprimento dessa profecia. Aí aquele texto que o Egesiel leu para nós agora mesmo. De purificar os muros. Purificar a cidade. Tempo. O povo. No dia 10 do sétimo mês. Que acontecia isso. Esse relato está bem detalhado. No mês de outubro. Que lá é chamado aí no livro de Nemis. De Esas. Do mês Tirce. Que é outubro. No dia 10 do sétimo mês. Então. Teve as três grandes festas. Que. Que traz para nós uma aplicação escatológica até hoje. Muito importante. A primeira grande festa que abre o mês de outubro. É a festa das trombetas. As trombetas está anunciando a chegada do juízo. Que seria no dia 10 do sétimo mês. Que é a festa da expiação. A festa da purificação do santuário. E depois. Que passasse essa festa. Ia culminar com a última festa do mês de outubro. Que é a festa dos tabernáculos. Que é onde o povo deixava as casas deles. O conforto deles. E não tem mais rico e nem pobre. Fica todo mundo em tendo durante vários dias. Mostrando. Que quando o juiz de Deus começar. E a qualquer momento. O povo vai estar saindo das grandes cidades. Ir para as pequenas cidades. E até um certo ponto. E sair das pequenas cidades. E ir para os matos. E ir lá no mato. Elas vão ficar de que jeito? Riquezas. Barracas. Vida simples. Por isso que a obra vai ser terminada por leigos. Porque infelizmente a profecia apresenta. Que o patrimônio da igreja. Vai ser tombado. Vai cair. Então aí não tem mais organização. Aí não tem ficha batismal. Para preencher mais. Nada. Essas burocracias. Essas regras que nós criamos hoje. Para administrar. Para guiar. Não vai ter mais isso. Aí é igualzinho lá no álcool dos apóstolos. Crer. Ser batizado. Será salvo. Pronto. E acabou. Entende irmãos? Não precisa mais de muito tititi. E muita coisinha. E hoje infelizmente. Tem. 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 Manualização. A propaga. Tem. Tem. Netzão. Tem. Tem. ouvi com o poder, que ouvia o sermão de Cristo, que ouvia o sermão do profeta Daniel, de João Batista, de Pedro, e vai se convertir na hora, se já leva em Batista, e pronto, que é boa. Então ali não vai ter mais, não tem mais regrinha, não tem mais tradição, é a simplicidade que vai estar todo mundo junto, a qualquer momento esperando o fechamento da porta da graça, cair o cálice da ira de Deus, derramar sem mistura, sobre os portadores do sinal da besta. Inclusive a primeira praga, que vai ser ferida dos pés e cabeça, separa o joio do trigo, que sai do meio do povo de Deus, e serão seus piores inimigos. Mas como cai num só dia, não dá tempo de muita confusão. No final desse dia Jesus está voltando. E durante as pragas não nasce nem oor ninguém. Então vamos estar vendo isso com detalhes mais tarde. Então essa profecia tem um peso significativo muito grande na compreensão das demais profecias da Bíblia, e principalmente no sustento da nossa fé. Então a igreja de Deus está aí, nós temos que entender a palavra de Deus e ter condição de explicar para as pessoas que estão ao nosso redor. É muito importante compreendermos as profecias. Elas eletrizam a nossa fé. Que Deus nos abençoe e nos guarde até a próxima aula, se Deus quiser. Vamos ficar de pé e cerrarmos o coração. Santo Deus, muito obrigado Senhor, por revelar a todos nós a Tua Palavra, através dos anais da história, e chegando até os nossos dias, com aquele fogo que Deus se espirra em nossos corações, com a convicção da nossa salvação, nos méritos de Teu Filho Amado. Amém. Senhor Deus, santifica-nos a Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. Prepare-nos para o Teu Reino, e capacita-nos ao cumprimento da nossa missão, como o Teu servo. É o que Te suplicamos, é o que nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.